Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Começando aqui, mais um rolezão hoje, speed bike, sentido Guarapastel Já estamos aqui posicionados, o vermelhinho já está aqui só aguardando Rapaziada toda aí, acompanha aí, bora, mete marcha, estamos juntos Bora, Fabinho Alô William Race, segura o William Race, pega aí o William Vou deixar um salve aqui pro meu amigo, sonhador das naves Alô sonhador das naves, tamo junto É nóis, bora pro rolezão, moçada Libera a pista, hein Amém 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? É isso aí, libera a pista tião, o bambu de é meu, hein? Esperar a rapaziada aí agora, hein? Vou pegar na mão do meu amigo aqui, quanto tempo já tá bom? Pode mais, eu sei, graças a Deus Tudo certo Aê ele aí Como é que tá? Bom dia, meu chegado Aê, só os foguetes, ó Só os foguetão aí, ó Aê, só os foguetes Tchau 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 Tchau